Sérgio Moro concedeu uma entrevista para o canal Livre da Band e essa, sem dúvida nenhuma, é a melhor entrevista concedida por ele até agora, que mais se aprofundou no seu programa de governo, que ainda está em construção, que foi firme em relação ao julgamento do Supremo, que anulou parte das suas decisões, que foi firme em relação ao Lula, ao Bolsonaro. Acho que a gente está chegando num ponto em que o Moro está mais afiado para as entrevistas e para os debates e eu selecionei aqui os melhores trechos da entrevista do Sérgio Moro para o canal Livre da Band, o programa de entrevistas da Band, para comentar aqui junto com vocês. Mas é claro, claro, que antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir para você descer aquela força-tarefa de erradicação da pobreza no botão de se inscrever no canal, no sininho para receber as notificações. E lembrar também que o Manual de Debate Político está à venda, o link está na descrição e está aberto também, estão abertas as matrículas para a segunda turma da Academia MBL. A primeira turma já foi bastante surpreendente, fiquei muito feliz com os resultados, realmente uma melhora muito grande no nível de debate, no nível intelectual daqueles que fizeram a academia e eu estou ansioso para conhecer essa nova turma que está vindo nesse ano de 2022. Muito bem, vamos lá direto para a entrevista. O primeiro ponto do Sérgio Moro é em relação ao julgamento do Supremo, que anulou parte das suas decisões. O Supremo cometeu um baita erro no judiciário, é um julgamento que não se sustenta. Você não consegue explicar esse caso, por exemplo, no exterior. Teve alguma prova fraudada contra o ex-presidente Lula? Teve alguma prova que foi ocultada contra o ex-presidente Lula? Qual é que o ex-presidente Lula, e eu até pergunto para você, Adriana, qual foi a explicação que até hoje o presidente Lula deu, por exemplo, para aquelas reformas que Odebrecht e OS fizeram no sítio que ele ocupava como se fosse dele? Você não tem explicação nenhuma. Qual é a explicação que o PT dá até hoje para esse verdadeiro saque que houve na Petrobras durante 10 anos, durante o governo do PT? E se a gente for um pouco atrás, o mensalão, que o Supremo jogou, e disse o quê? Um esquema de suborno para sustentar politicamente o governo federal do presidente Lula. Você não tem explicação nenhuma. O que existia, sim, um grande esquema de corrupção que prejudicou o país, que contribuiu para aquela grande recessão de 2014 e 2016, fora uma série de decisões políticas econômicas equivocadas da parte do governo do PT, e você teve um momento no país que a lei começou a ser aplicada para todas. E isso não foi uma conquista, não é minha conquista, não é conquista lá do Deltan, dos procuradores, dos policiais. É da sociedade brasileira. Ele é muito firme e ele é muito duro, como deve ser. Sérgio Moro pode ser um pouco duro, às vezes. Como deve ser a resposta dura em relação a esse caso, porque é uma acusação grave, né? Você fazer uma acusação que o juiz é suspeito, é uma acusação grave, e você precisa trazer elementos para isso, né? E foi justamente o que o Sérgio Moro fez. Ele diz primeiro que o Supremo cometeu um erro judiciário, e eu acho que está na medida certa esse discurso em relação ao Supremo, ele não pode ser muito agressivo para não causar indisposição ao Supremo, mas ao mesmo tempo não pode ser muito frouxo para deixar de defender suas convicções. Então diz que o Supremo cometeu erro judiciário, e pergunta, teve prova fraudada contra o Lula? Teve alguma omissão em relação ao Lula? Eu escondi alguma coisa que o provava inocente? Ou eu inventei junto com o Ministério Público alguma prova que o condenasse? Não. Não. Qual é a explicação do Lula, né, para a sua reforma paga pelo Odebrecht e pela OAS? Não tem, não tem explicação. Assim como no Mensalão, né, vamos falar o que do Mensalão? Mensalão não teve suspeição, né? Foi o Supremo que julgou, aliás, do começo ao fim, petistas condenados. E qual que foi o discurso do PT? Qual que foi a explicação do PT? Nenhuma. É o genuíno Idirceu, guerreiro do povo brasileiro, e é isso aí. Foi preso por corrupção, mas estava a serviço do partido e está tudo certo. Esse é o discurso petista, não tem nenhuma preocupação em se explicar sobre os escândalos de corrupção. Sérgio Moro é suspeito? Beleza. O que que ele fez? Qual foi a prova que ele fraudou? Qual foi a prova que ele ocultou, que prejudicou a defesa do Lula? O que provava a inocência do Lula e que o Sérgio Moro ocultou? Ou, qual prova que foi utilizada contra o Lula na sua condenação que é nula, que é falsa, que é forjada, que é inválida? Não tem. Ninguém é capaz de responder essa pergunta simplesmente porque não tem. E aí, ele reforça, né? Quando ele é pressionado, ele reforça. As mensagens trazem, as mensagens lá que interceptaram, que hackearam, tá? Primeiro, tem um ponto que se eu fosse ele eu falaria, é prova ilícita, né? Prova ilícita não pode ser utilizada, né? Prova ilícita é imprestável, né? Prova ilícita é nula, né? A famosa teoria dos frutos da árvore envenenada. A prova ilícita e tudo que decorre da prova ilícita é nulo, porque prova ilícita não pode ser utilizada no processo, né? Segundo a nossa Constituição, apesar de você ter alguns entendimentos divergentes no Supremo, a letra da Constituição e a minha maneira de interpretar a lei, né? Principalmente o texto constitucional é sempre, né? Focando primeiro no que diz a letra da lei. Primeira, pra mim, a primeira e principal maneira de você interpretar a Constituição é exatamente o que tá escrito na letra da lei. Se aquilo não for suficiente, você passa pra, né? Qual foi a intenção do legislador? Aí você pode resgatar debates do parlamento, o que diz a doutrina, aí, enfim. Mas pra mim, o primeiro ponto é o que diz a letra da lei. O que diz a letra da lei é, prova ilícita é imprestável, em todos os casos. Muito bem. Aí ele colocou, bom, qual que é a explicação pro saque da Petrobras? Qual que é a explicação pra reforma da OAS no sítio do Triplex? O Debrecht e OAS não são, não são empresas que fazem reformas, né? Por que que fizeram, por ex-presidente da República, troco de quê, né? Qual que é a explicação pra isso? Não tem explicação. Aí ele coloca o seguinte, nesse outro trecho, né? Então eu não vou fazer como esses outros aí, que muitas vezes são eleitos, dizendo que vai combater a corrupção, né? E depois chegam lá e abandonam completamente essa pauta. Com o abração lá, centrão, abraçam a política do fisiologismo, cara. Então eu tenho um perfil diferente, e eu tenho esse passado que me dá credibilidade pra afirmar que comigo vai ser bem diferente. Olha, eu não vou fazer como esses outros que são eleitos e abraçam o fisiologismo. E a minha história comprova que eu não sou conivente com corrupção. Isso é fundamental. Porque não basta só você dizer os seus valores pro eleitor. Porque qualquer um é capaz de dizer que é contra a corrupção. Assim como todos os políticos dizem que são a favor de mais saúde, de mais segurança, de mais educação. Isso pode sair da boca de qualquer um. Mas o que que dá legitimidade? O que que dá credibilidade pro seu discurso? A sua trajetória? O seu exemplo? O que que na sua vida pessoal, nas suas atitudes, você tem, né, pra demonstrar que aquilo que você tá falando não é simplesmente uma promessa vazia? E ele? A minha vida, de 20 anos de juiz, né? Eu nunca fui conivente com corrupção. Foi juiz auxiliar no caso do Mensalão, com a ministra Rosa Weber. Foi juiz no caso Banestado. Foi juiz no caso do Cartel Soares. Todos os casos, toda a trajetória dele como juiz, na Operação Lava Jato, principalmente, demonstra que ele não é conivente com a corrupção. A mesma coisa que eu faço em relação ao privilégio. Quando eu vou falar de privilégio, que a primeira coisa que eu falo, primeiro, eu abri mão dos meus, né? Se eu tivesse na vida pública pra ter privilégio, pegava carro, pegava casa, né? Não tava aqui num apartamento alugado, ou então alugaria pegando auxílio moradia, né? Usaria gasolina de dinheiro público, teria motorista, carro, né? Usaria, passaria em alimentação, utilizaria cartão corporativo pra fazer propaganda de mandato, que é coisa que vários parlamentares fazem, né? Enfim, né? Antes de qualquer coisa, eu tenho moral pra combater privilégio. Por quê? Porque eu abri mão dos meus, porque eu comecei pelos meus. Quando eu fui fazer aquela briga, né? Pela emenda de privilégio, vários juízes e promotores vieram, ah, não sei o quê, mas você não abre mão dos seus primeiros. Pera aí, vai lá no site da Câmara e vê com quem você tá falando antes. Vai lá no site da Câmara e vê qual privilégio que eu peguei, né? Em doação, só em doação de salário, hein? Não tô nem falando de pendura e calho, não tô nem falando de coisas a mais, né? Só de doação de salário, que no meu mandato vai dar 200 mil reais. Pessa vida pública pra ter privilégio, eu simplesmente pegava esses 200 mil reais e ficava pra mim. Ia viajar de primeira classe pro Japão, né? E ficava lá curtindo e tal, que um dia ainda quero fazer isso, né? Mas não vai ser com dinheiro de privilégio, né? Não vai ser do meu próprio salário de doação se quisesse emboçar 200 mil reais. Então, né? Já começa daí. É importante você estar no campo de superioridade moral pra defender aquilo que você defende. Eu sempre costumo citar o velho ditado em latim, né? Verba movem, exemplo, atra rum, as palavras movem, mas só o exemplo arrasta. E é exatamente isso que o Moro tá fazendo em relação ao seu discurso de combate à corrupção. Que é uma grande insatisfação com as perspectivas do Brasil em outubro de 2022 eleger o Lula, que é um governo que deu errado no passado, que é o governo mensalão do Petrolão e da recessão de 2014 e 2016, ou o governo atual do Bolsonaro, que não tá dando certo, que tá jogando o Brasil numa estalinação econômica, que teve um trágico desempenho na pandemia e que, além de tudo, disse que ia combater a corrupção e, no fundo, o que ele fez? Ajudou o desmantelamento do combate à corrupção. Então tem um espaço enorme. Aí ele coloca, Bom, o Brasil do Lula é o Brasil do Petrolão, se colocando ali na posição de terceira via. O Brasil do Lula é o Brasil do Petrolão, é o Brasil da recessão. A gente já conhece. O Brasil do Lula é o Brasil que o segundo mandado do governo Dilma deixou pra gente. As consequências dos governos petistas. O Brasil do Bolsonaro é aquele do discurso contra a corrupção, mas da completa destruição dos aparatos de fiscalização e controle. Precisa ser, de fato, duro. Aí, uma parte que eu achei maravilhosa, que ele colocou. Tem as propostas desses dois extremos, são mais ou menos no seguinte sentido. Pedem ao povo brasileiro que dê um cheque em branco. Pra que gastem como for, como quiserem, aí ficou mágico, o Brasil vai sair da crise. Na verdade, a gente sabe que já não deu certo lá em 2014 e 2016. O país vai cair numa profunda recessão, né, se essa proposta que foi apresentada pelo Lula, que simplesmente vai começar a cair picanha do céu, cerveja, açaí do jorrar, das fontes, e as pessoas sabem, as pessoas não são burras. Os brasileiros são inteligentes, eles sabem. O Lula tá fazendo um discurso que vai cair picanha do céu, né, vai jorrar a cerveja das fontes, né, e de fato, esse discurso do Lula, eu não tenho dúvida, não tenho dúvida, que a primeira cena da campanha do Lula vai ser a churrasqueira acendendo com a picanha. Agora, o que o Lula é absolutamente incapaz de explicar, é como é que ele vai fazer pra todo mundo comer picanha, tomar cerveja, né, ele vai recriar o ciclo de boom das commodities do seu governo, né, o que que ele vai fazer? Vai ter uma medida no governo dele que vai obrigar a China a comprar minério de ferro, comprar soja do Brasil, como fez na época do seu primeiro mandato, que ele teve uma oportunidade histórica de transformar o Brasil num país desenvolvido, aproveitando o cenário internacional, mas em vez disso, ele preferiu aumentar o gasto público, preferiu alimentar corporações públicas e privadas com o nosso dinheiro, tá aí até hoje essas estruturas sugando o nosso dinheiro, e o Moro fala disso, vamos entrar daqui um pouquinho mais pra frente. Então, excelente esse ponto de crítica do Lula, né, parece que ele vai fazer um milagre, vai de fato cair picanha no céu e vai ter fontes de cerveja. De certa maneira, o que a gente tá vendo hoje é a repetição de Dilma de 2014, da maneira que aqueles erros foram plantados lá no governo Lula no segundo mandato, que gerou a maior recessão da nossa história. Gasta, gasta, gasta pra ganhar a eleição. Por isso que eu digo, o que a gente tá vendo hoje é Bolsonaro querendo um cheque em branco pra gastar pra ganhar a eleição e a conta vai ser paga a partir de 2023. Então vamos entrar em uma profunda recessão se nós não impedirmos isso. O que diz o Lula nas propostas dele, aparentemente o PT não aprendeu nada, nem em relação à corrupção e nem em relação à recessão que ele provocou, porque ele também quer um cheque em branco pra que ele possa gastar a partir de 2023. no final do primeiro mandato estourou as contas, maquiou, segurou, pum! No outro mandato que aconteceu, inflação de dígitos, 15% de taxa de juros, desemprego de 3 milhões de empregados, 14, 15 milhões de desempregados, aumento de miséria, aumento de desigualdade social, gasta, 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 a conta chega. Você passa no cheque especial, a conta chega, inevitavelmente. E é isso que o Bolsonaro tá fazendo agora. O Lula, da mesma maneira o Moro coloca, não aprendeu nada, tá querendo um cheque em branco de novo pra sair gastando dinheiro público e é exatamente isso que o Bolsonaro faz quando ele destrói o teto de gastos e o que o Lula quer fazer quando ele diz que vai revogar o teto de gastos. Ele quer cartão de crédito sem limite com o seu dinheiro pra ele gastar e fazer o que bem entender. E a gente vê aí nas pessoas, pensar, mas isso é muito etéreo, ninguém dá pra entender muito abstrato. Não, meu amigo, isso tá refletindo no seu bolso. É isso. Isso tá refletindo lá na tua dívida, no cartão de crédito, no teu cheque especial. Isso tá refletindo das pessoas que sequer têm isso, que infelizmente é um país muito desigual. Isso tá refletindo Aí, fechando esse discurso econômico, ele coloca, olha, às vezes as pessoas pensam, pô, mas isso é muito abstrato, essas medidas teto de gatos, austeridade fiscal, controle de contas públicas, é uma coisa muito abstrata. Ele fala, ó, meu amigo, isso reflete no seu cartão de crédito, isso reflete no seu supermercado, isso reflete no seu emprego, na inflação. É esse discurso que precisa ser colocado. E é o melhor, pra mim, é o melhor discurso pra se defender medidas econômicas liberais. Você não vai conseguir convencer o povão teoricamente como é que o liberalismo funciona. Não, você vai falar, ó, meu amigo, quando o governo gasta muito, ele gasta muito do seu dinheiro. Quando ele gasta muito do seu dinheiro, é você que vai pagar mais juros no cartão de crédito, é você que vai pagar mais imposto, é o seu supermercado que vai ficar mais caro. Isso vai mostrar a consequência na prática, né, do populismo e da demagogia e o benefício na prática do liberalismo, do controle das contas públicas. Olha, eu vou ser responsável com o seu dinheiro. Administrando o seu dinheiro, eu vou fazer a melhor administração possível. Não vou sair gastando, não vou utilizar dinheiro pra me eleger, eu vou utilizar dinheiro muito bem. Conceito das principais estatais brasileiras. Sou absolutamente a favor de privatizações. Eu tenho uma visão mais liberal da economia, sem prejuízo, e acho fundamental a importância, políticas robustas, sociais, de educação, saúde, segurança e redução das desigualdades sociais, além da reedicação da pobreza. Agora veja, Fernando, isso que eu acho interessante. A gente está discutindo essa questão das privatizações há mais de 20 anos. Esse era o tema do governo Fernando Henrique Cardoso. Hoje a gente está com a Petrobras, que é uma empresa que explora o gás, combustíveis fósseis, e o mundo está discutindo o quê? Energia solar, energia eólica, hidrogênio verde. A gente não consegue virar página. Por que a gente não consegue virar página, Mitri? Porque as instituições estão capturadas, Adriana, por interesses particulares e próprios. A gente tem que retomar aquela ideia da política clássica que governar tem que ser dirigido ao bem comum e não a bem particulares. Ou seja, a gente tem hoje um governo, e há muito tempo, desculpe, um governo que serve a si mesmo, que serve grupos específicos que conseguem fazer lobby no Congresso, conseguem fazer lobby no Executivo. E aí não tem país que avança. Por que a gente não cresce economicamente? Porque o ministro da Economia comete erros, mas só esse e os anteriores? Também. A gente não cresce porque o Estado brasileiro, o governo brasileiro foi capturado e não é só questão de corrupção. Corrupção é a parte menor desse fenômeno. Foi capturado por interesses especiais. Mas se a gente precisar chegar alguém lá e dizer assim, o governo tem que ser pra todo mundo. Aqui também, uma das melhores partes e já finalizando aqui os recortes que eu separei da entrevista do Moro pra vocês, absolutamente a favor de privatizações, né? Sinalizando-se a favor da privatização da Petrobras e de outras empresas estatais, o que é fundamental também. Aliás, já quebrando aquele discurso de que é estratégico, né? Que estratégico. O mundo tá discutindo hidrogênio verde, o mundo tá discutindo energia solar, energia eólica e a gente tá aqui dizendo que uma empresa de combustível fóssil é estratégica pro país, né? E pagando uma das gasolinas mais caras do mundo. Realmente, tá sendo bastante estratégico. O Estado brasileiro tá capturado por corporações. Gente, é o que eu vivo falando, que é o que o Marcos Lisboa vive falando, outros vivem falando, que é o maior problema do nosso país. O maior problema do nosso país é o Estado brasileiro, é o orçamento público ser sequestrado por corporações públicas e privadas. A gente pagar o privilégio, privilégio tributário pra uma elite empresarial que tem poder de lobby em Brasília e no Congresso Nacional e pagar altos salários pra uma elite do funcionalismo público federal, que tá lá em Brasília pressionando pra ter aumento em cima de aumento que durante os governos petistas tiveram 600%, 600% de aumento de salário a elite do funcionalismo público teve durante os governos petistas. Tudo isso tirando o dinheiro do mais pobre. É aí que tá o nosso orçamento, é aí que tá sequestrada a riqueza do nosso país. Tem que cortar privilégio e ele ainda coloca, começando pela classe política, dando o exemplo, começando pelo presidente da república. Isso aí é fundamental. Não tem outra maneira de quebrar a resistência das corporações, do judiciário, do ministério público, se não começando por si próprio. Como é que uma das principais medidas que a gente tomou na reforma da Previdência, que foi fundamental pro discurso, pra defesa, acabar com a aposentadoria especial de parlamentar. Essa foi uma das minhas lutas pessoais, acabar com a aposentadoria especial de parlamentar. Como é que a gente vai reformar a Previdência? Como é que a gente vai falar que todo mundo vai ter que fazer um pequeno sacrifício se a gente mantém uma Previdência especial pra deputado e pra senador? Acabamos com a aposentadoria especial pra deputado e pra senador e isso desmonta o discurso do judiciário do Ministério Público que tava querendo dizer, olha, os mais pobres vão sair prejudicados. Não, quem mais pobre vai sair prejudicado? Quem vai sair prejudicado é você que tá se aposentando aos 50 anos de idade com 20 mil reais por mês. Aí sim, com o dinheiro do mais pobre que tá lá trabalhando muito mais tempo do que você recebendo muito menos. Justamente esse enfrentamento e esse exemplo é fundamental pra fazer esse enfrentamento e pra gente conseguir acabar com esses privilégios. Muito bem, meus amigos, esse é o vídeo de hoje, já ficou grande demais, contando aí com as inserções do Sérgio Moro, mas acho que isso dá um respiro, essa entrevista dá um ânimo, dá um ar de otimismo pra gente mostrar que ele tá melhorando, desenvolvendo, se aprofundando mais no programa de governo e tá sabendo, tá melhorando a exposição em relação a isso. Eu não tenho dúvida de que a melhora dele tá sendo exponencial e que se continuar nesse ritmo, e continuando nesse ritmo, ele vai estar muito bem pros debates que são definitivos, principalmente nessa eleição, não tenho dúvida de que vão ser definitivos. Beleza, gente? Um abraço e até mais. e aí Tchau, tchau.